NINTENDO BAN Eu joguei muito esse jogo no Super Nintendo, eu não consegui fazer 100% Não existia internet quando ele foi lançamento Imagina, eu joguei no lançamento, isso aí, estou ficando velho E então a gente não descobria como pegar tudo E ficou faltando uma coisinha de nada ali Então a gente jogou muito e muitas vezes a gente locava o jogo Para poder tentar fazer o 100% Então é um jogo muito tesão Esse aqui eu joguei muito pouco Mas se for metade do que era do Super Nintendo Nossa, vai ser o top, top demais Então eu quero agradecer o Lucas Moreno Estou usando aqui o console dele Ontem o console dele, um XKW, marico, desbloqueado por chip Ficou pronto e ele falou Não cara, não me envia, espera o Metroid Dread E daí você me envia com ele Muita gente me pergunta A gente consegue jogar um jogo, lançamento Um jogo novo, com desbloqueio, sempre vai conseguir? Então aí a resposta Não só a gente consegue, como antes de quem comprou o jogo Então chega a ser triste Não para a gente Mas para as outras pessoas que pagam o jogo Bom, então o Metroid Dread vazou Então abração aí Lucas Moreno Obrigadão aí, já estou usando o teu console aqui para gravar Eu instalei nos meus três consoles A boa notícia é que o jogo está pateado Parece que ele roda a partir da 11.00 Não cheguei a testar em versões mais baixas Mas me comentaram que parece que é para rodar É para rodar na 11.00 Esse console está na 13.00 Que é a versão atual da Nintendo Está perfeito, está muito bom Então aqui o videogame aqui do nosso amigo Aqui é lógico, tem mais jogo aqui Mas aqui é o gosto dele Cada um monta a listinha do jeito que quer Bom, então quem fez qualquer serviço comigo É só me mandar um whats Aquele esqueminha Já fala tudo de uma vez só Já agradece em uma única mensagem Por escrito Não me manda áudio Veja, quer falar outro assunto Daí pode mandar mais mensagem Pode mandar áudio Daí tranquilo Mas quer só pedir o jogo Já fala tudo que tem direito Numa frase só Para eu te responder uma vez só E ganhar tempo Porque vai ser 3, 4 dias de loucura Porque eu tenho mais Já estou chegando em 10.000 clientes Lógico Por solda Está dando aí um pouco mais de 2,5 O resto é por software Aqueles videogames bem antigos Mas chega de delongas E vamos conferir o jogo Nossa, hoje eu estou Nossa, estou nostálgico aqui Estou afoito aí Beleza? Então vamos ver aqui Não vou jogar muito, tá? Nem tenho tempo para isso Já tenho que soldar os videogames do dia Que eu não soldei nada ainda É de manhã E já devia ter soldado uns dois Então ele tem aqui alguns movimentos Cara, que massa Oh, caramba Deixa eu ver esse golpe aqui Se é forte Cara, que tesão É, os bichos não morrem Cara, os primeiros bichos Já não morrem tão fácil Imagina ir mais para frente Aqui tem que escorregar Nossa, que tesão Será que eu tenho que carregar aqui? Não É, como é que eu abro essa porta aqui? Não, deve ter algum esqueminha Não, tá legal que eu não consigo Ah Use L To use Freeway Ah, tá Se ler Daí o L Ah, tem que mirar ali Assim, o legal é que se você Será que dá para bater nesse negócio aqui? Não, não Acho que aqui é só um trequinho ali O legal é que se você pegar e ler o que está na tela ajuda bastante Cara, que tesão Que tesão Não vou ficar jogando, tá Não tenha tempo para isso Quem estiver me enviando videogame Começou a dar uma reduzida O prazo para fazer está bem Bem bacana Vai ser bem rápido para eu fazer Ter videogame Mas deixa eu começar a trabalhar Senão o negócio não rende Beleza, então Metroid Dread vazou Conforme prometido Ia fazer Ontem não tem como Acho que quando eu Consegui testar o jogo Já era umas 11 e pouco Daí tinha que dormir para acordar cedo Mas hoje cedinho Já mostrando o vídeo E se você fez qualquer serviço comigo Também pode pedir já esses dois O Nicodem All Starbound É um jogo de luta Não sei se é muito fácil para criança Mas parece ser legal Beleza, então senhores Já pode pedir Só fala que era o jogo do Metroid E eu já te mando outro junto Quem não fez comigo É fácil deixar na internet É só você procurar E pelo que me passaram Você vai conseguir jogar ele Estando na 1100 Parece que é isso Se for Nossa, tá muito bom Então eu peguei Modo Arcade Tem vários personagens Aqui Que massa Deixa eu pôr aqui um qualquer Deixa eu pegar aqui um do Tartaruga Ninja Não vou ficar jogando Mas só para mostrar um pouquinho Eu joguei um pouquinho Que era que o Bob Esponja Se caísse na água Morria se ficasse muito tempo Nossa, na água Só estou dando um golpe Beleza Já deu Acho que está no very easy Então tem que ver se criança pequena Vai conseguir jogar Pela dificuldade Mas os gráficos É bacaninha E acho que vai fazer sucesso Quem tem criança pequena É só Tentar ver se o filho consegue jogar Beleza, então senhores Ficamos por aí Brigadão por tudo Tá bom E não esquece Fez qualquer serviço comigo Comprou qualquer coisa comigo Me manda uma mensagem única Por escrito Que eu já te passo o link Desses dois jogos Beleza, então Um abraço E até o próximo vídeo